Olá, eu sou Rafael Soares. Para o Estado cumprir com seus compromissos, objetivos e metas, é necessário não só mobilizar recursos físicos e humanos, mas também arrecadar recursos financeiros. E a principal arrecadação do Estado é proveniente do que chamamos de tributo. Tributo é toda receita instituída por lei. Paga em moeda e de forma obrigatória. Existem diferentes tipos de tributos, compreendendo os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. O imposto é uma espécie de tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica em relação ao contribuinte. O IPVA e o ITC-MD são impostos estaduais diretos, ou seja, que incidem diretamente sobre o patrimônio ou renda do contribuinte. O ICMS é um imposto estadual indireto, isto é, que recai sobre os produtos e serviços consumidos pelo cidadão. As taxas, por outro lado, são tributos que os indivíduos pagam ao Estado, quando um serviço público, como a coleta de lixo, por exemplo, é prestado diretamente ao cidadão ou colocado à sua disposição. As taxas também podem ser aplicadas em razão do exercício do poder de polícia, quando o governo precisa controlar algumas atividades do cidadão, como porte de arma ou alvará para abrir algum comércio. Por fim, temos as contribuições de melhoria, que são tributos cobrados, por exemplo, no rateio do custo de uma obra com cidadãos beneficiados. Todas essas receitas financiarão as despesas necessárias para a prestação de serviços públicos, serviços pensados a partir de demandas da sociedade que precisam ser atendidas. E como atender essas demandas? Como, por exemplo, atender as famílias abaixo da linha da pobreza? Criando um programa de governo. Um programa é um instrumento de organização da atuação governamental, que articula um conjunto de ações que concorrem por um objetivo comum pré-estabelecido. O resultado esperado é mensurado por indicadores e pretende, é claro, solucionar o problema e atender à necessidade da sociedade. O programa Família Cidadã, por exemplo, visa atender as famílias de baixa renda. Os programas nascem no Plano Plurianual, o PPA. A Constituição Federal de 1988 prevê três instrumentos legais para o planejamento público. O próprio PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Por meio do PPA, é declarado o conjunto das políticas públicas do governo. Isto é, são definidas as grandes prioridades para cada área de atuação. Podemos dizer que o PPA é a grande lei de planejamento do país. É ele que inicia o vínculo entre o plano estratégico do governo, sua missão e visão de futuro, com os orçamentos de cada ano, incluindo, além das grandes obras, os gastos necessários para garantir a oferta permanente de determinados serviços públicos. Na agricultura, por exemplo, poderão ser previstas tanto construção de grandes armazéns como ações para garantir a compra da produção visando a distribuição de leite para a população carente, como foi feito no Viva Leite. O PPA é um plano de médio prazo, que estabelece as diretrizes, objetivos e metas a serem seguidos pelo governo federal, estadual e municipal, ao longo de um período de quatro anos. O PPA tem vigência do segundo ano de mandato até o primeiro ano do mandato seguinte. Isso significa que, no ano em que toma posse, o governante terá que seguir os programas criados no último PPA por seu antecessor. O novo PPA, elaborado em seu governo, será iniciado no segundo ano de sua gestão e continuará até o primeiro ano da gestão seguinte. O PPA é dividido em planos de ações e cada plano deve conter objetivo, órgão do governo responsável por sua execução, valor para os quatro anos, prazo de conclusão, fontes de financiamento, recursos necessários para a efetivação do previsto, ações não previstas no orçamento, entre outros pontos. Cada um dos planos ou programas ficará sob a responsabilidade de uma unidade ou secretaria. Também será designado um gerente para cada ação prevista no PPA, que normalmente será designado pelos secretários de Estado. Lembrando que o PPA deve conter diretrizes, objetivos e metas, vamos ver o que são exatamente cada um desses itens. As diretrizes consistem no conjunto de instruções ou indicações para se tratar e levar a termo um plano, uma ação. Dessas diretrizes serão elaborados os programas, cada um com seus próprios objetivos e metas. Os objetivos deverão apontar o que se pretende atingir, mediante a execução de uma ou mais ações. Já as metas serão a quantificação daquilo que se pretende realizar. Por exemplo, o objetivo de um determinado programa pode ser assegurar o atendimento integral à saúde da população, enquanto que sua meta pode determinar o atendimento de 3 milhões de beneficiários. Enfim, os programas de governo são instrumentos fundamentais para concretizar as diretrizes estabelecidas no PPA e, dessa forma, atender às principais demandas da sociedade. Espero que você tenha aproveitado bem essas informações e entendido um pouco mais sobre os meios de planejamento do Estado. Muito obrigado e até uma próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho